Mandaste-me uma saudade dentro de um barro de trigo Não quero que ninguém saiba, não, não quero que ninguém saiba Que ando de amores contigo E o Edirão Alentejo Buscar uma lentejana Que tenha cabelos pretos para ser o meu amor E no cantar tem a fama E no cantar tem a fama É isso que eu mais invejo Buscar uma lentejana Para ser o meu amor Eu Edirão Alentejo Prados verdes são tão lindos São picados de papoilas Mas são muito mais alegres E ao som das lindas cantigas Cantadas pelas moçoilas Eu Edirão Alentejo Buscar uma lentejana Que tenha cabelos pretos para ser o meu amor E no cantar tem a fama E no cantar tem a fama E no cantar tem a fama É isso que eu mais invejo Buscar uma lentejana Para ser o meu amor E no cantar tem a fama Eu Edirão Alentejo Eu Edirão Alentejo